Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre o fenômeno do superendividamento, a legislação pertinente e a jurisprudência sobre o assunto. A Lei 14.181 de 2021, chamada Lei do Superendividamento do Consumidor, alterou disposições previstas no CDC, o Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Também trouxe mudanças no Estatuto do Idoso. Eu sou Fátima Uchoa e quem está aqui comigo para detalhar esse assunto é a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular dessa instituição. Pós-doutora e doutora pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, ela também é presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores e foi relatora-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, é advogada e árbitra. Professora Cláudia Lima Marques, seja muito bem-vinda aqui ao Entender Direito. É um prazer estar aqui novamente, doutora Fátima, e Uchoa, esse entender o direito é muito importante, então eu fico especialmente contente de poder estar aqui junto com o querido Roberto Pfeiffer. Como a professora Cláudia antecipou, nós também estamos aqui com o procurador do Estado de São Paulo, Roberto Augusto Castelanos Pfeiffer. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da USP, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da mesma instituição. Foi diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo e conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, consultor jurídico do Ministério da Justiça e assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Também integrou a comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal para a atualização do CDC. Professor Roberto, eu agradeço desde já a sua participação. É uma grande honra, quero que cumprimentar então a doutora Fátima, cumprimentar aqui pelo excelente programa que eu assisto, que eu recomendo aos alunos, e especialmente estar aqui ao lado da professora Cláudia Lima Marques, minha querida amiga, e que é grande especialista no direito do consumidor e particularmente no superendividamento. É uma honra estar aqui. Agradeço esse título de doutora, mas a gente mantém essa informalidade, é muito melhor aqui esse nosso bate-papo bem livre, não é isso, professores? Bom, eu começo com a professora Cláudia. E com uma pergunta bem principiológica aí, professora. Afinal, quando é que uma pessoa é considerada de fato superendividada? Bem, o superendividamento é um fenômeno de todas as sociedades do mundo, principalmente sociedades de consumo muito ativas, as pessoas têm que se endividar. O grau de endividamento depende muito da capacidade de cada uma. E o superendividamento é um fenômeno, vamos dizer assim, um pouco doentio da sociedade normal de consumo. A lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma definição. Essa definição é a seguinte, está no artigo 54A, parágrafo 1º, que o superendividamento seria a impossibilidade manifesta, global, do consumidor, pessoa natural e de boa fé, fazer frente, pagar a totalidade das suas dívidas. As vencidas, que são, por isso ele traz a ideia das exigíveis, e as vincendas, aquelas que ainda vão vencer. Sem que esse pagamento comprometa o mínimo existencial da pessoa. Então, como a pergunta da Fátima, se me permite assim, não é dizer, indicia aqui um princípio atrás, é que o superendividamento é uma espécie de doença, entre aspas, da sociedade de consumo, porque esse conjunto de dívidas, como se fosse uma espécie de um bosque de dívidas, a dívida geralmente a gente vê como uma árvore só, ela está na adimplente, ou está adimplente, ela está perigando, mas aqui é o bosque como um todo. Então, esse conjunto de dívidas leva ao comprometimento da sobrevivência desse consumidor, da moradia, do alimento, do remédio, por exemplo, pessoas idosas. Então, é muito difícil responder de forma, vamos dizer, estatística. Se eu comprometo 50% daquilo que eu ganho, eu estou superendividada? Não, mas há um perigo muito grande, se já chegou a 50%, de eu realmente estar superendividada ou caindo em superendividamento. Então, a definição, que é a mesma que está no Código do Consumo da França, em tantos outros importantes documentos internacionais, a nossa lei tenta definir de forma aberta, no caso concreto, aquele indivíduo, ele já está comprometendo o seu mínimo existencial, com esse conjunto de dívidas a pagar. A ideia é o pagamento, é decidir disso que a própria lei chama de exclusão social, que é o nome sujo, a pessoa não pode ser mais consumidora, então ela entra numa espécie de espiral negativa. Então, o superendividamento é um fenômeno a ser evitado, prevenido, parte da, importante dessa lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, é para a prevenção do superendividamento. Professor Alberto, agora quais seriam, então, os principais fatores que resultam no superendividamento do cidadão? Bem, são diversos fatores que acabam resultando. Então, se a gente for pensar de uma maneira global, há um grande estímulo ao crédito, não que seja em si o estímulo ruim, porque ele acaba, o próprio crédito tem uma função econômica e social muito importante, porque ele movimenta a economia, seja por parte das empresas, no setor produtivo, seja no setor de consumo. Mas, obviamente, um grande estímulo ao crédito, associado a uma publicidade responsável, a algumas práticas abusivas, como, por exemplo, o assédio, ou a concessão irresponsável de crédito, são fatores que, são um dos fatores que pode estimular, então, a obtenção de crédito por quem não necessita, ou por quem não tem condições de fazer o pagamento, e induzir ao superendividamento. Para isso, inclusive, como a professora Cláudia muito bem pontuou, houve uma grande ênfase, não apenas na correção, ou tratamento, para usar a expressão da lei, mas também na prevenção, ou seja, se introduziram uma série de medidas que visam justamente prevenir, por exemplo, essa concessão irresponsável, uma concessão a quem não tem condições de pegar o crédito, ou sem uma informação adequada sobre este crédito. Então, esse é um dos fatores. Um segundo fator, que está bastante associado, é uma vez a pessoa tendo crédito, e aí pode ser tanto esse crédito irresponsável, entre aspas, como um crédito que ela obteve para uma necessidade, e obteve quando tinha condições normais de pagamento, mas ocorre o que se convenciona a chamar de acidente da vida, ou seja, são situações inesperadas, imprevisíveis, que acabam afetando a capacidade de pagamento. Quais são os tipos mais comuns? Em primeiro lugar, o desemprego. Então, a pessoa ficou desempregada, nós vivemos aí, aparentemente, acho que estamos solucionando isso, mas vivemos aí anos e anos de crescimento do desemprego. Então, a pessoa perde o emprego, que dava em seu sustento, e é o pagamento das dívidas. E aí passa a não ter mais condições de pagar aquelas dívidas, ou, ainda que não seja um desemprego, uma queda abrupta do seu padrão. Então, por exemplo, um trabalhador informal, um micro ou pequeno empresário que tem algum problema de queda de faturamento, novamente, muitas vezes, associado a crises econômicas. Quantas pessoas não estiveram nessa situação no Brasil nos últimos anos, ou quantas não tiveram essa situação agravada com a pandemia, por exemplo, de 2020 para cá. Então, esse acidente da vida acaba fazendo com que a pessoa deixe de pagar aquela dívida. Ou outra, por exemplo, uma doença na família, ou uma doença do próprio consumidor, são fatores, então, que implicam em gastos inesperados e que acabam comprometendo a capacidade de pagamento. Então, ela é, desde uma situação que tem a ver, como a própria professora já apontou, como algo que é inerente à nossa sociedade, porém, e deve ser feito de forma responsável. Muitas vezes, é o crédito irresponsável que leva ao superendividamento. Ou, situações inesperadas, os chamados acidentes da vida, seriam esses dois grandes grupos de situações que levam ao superendividamento. Ainda com você, professor Roberto, nós temos a Lei 14.181 de 2021, que trouxe alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, como a gente mencionou no começo do programa. Essa nova lei, conhecida como a Lei do Superendividamento, é produto de anos de pesquisa e debates de uma comissão de juristas criada no Senado e cujo coordenador foi o ministro aqui do STJ, Herman Benjamin, e da qual vocês dois, professora Cláudia, professor Roberto, participaram. Então, eu gostaria de saber, do professor Roberto, quais os princípios e valores jurídicos que motivaram as alterações legislativas. Fátima, então, foi uma grande honra participar e pude aprender muito. Estamos aí diante, sem dúvida nenhuma, da maior especialista na América do Sul, uma das grandes especialistas mundiais nessa matéria do superendividamento, que é a professora Cláudia Lima Marques. E essa lei foi bastante ponderada, bastante pensada e, inclusive, negociada. Ou seja, o próprio setor financeiro, nós tivemos muitas reuniões com eles, assim como com entidades de defesa consumidor, com acadêmicos, muita assessoria internacional, para construir uma lei que não apenas está muito de acordo com os parâmetros internacionais, particularmente com o modelo europeu, mas ela foi bastante negociada. Então, acho que é por isso que conseguimos aprovar um tema tão polêmico, que poderia ser tido como tão polêmico. E eu vou destacar aqui, pelo menos, dois aspectos que são essenciais, que são principiológicos, que estão na estrutura da lei. Então, em primeiro lugar, como já eu havia dito, o contraposto ao crédito irresponsável é o crédito responsável. Então, essa é uma noção importantíssima, fundamental, porque ela quebra o paradigma de concessão de crédito, que é simplesmente você estimular a concessão de crédito, inclusive, muitas vezes, baseada no consumismo, ou seja, no consumo, às vezes, de bens que não são tão essenciais. Não estou, novamente, aqui demonizando o crédito, muito pelo contrário, ele tem uma função essencial na sociedade há muito tempo. Ele é responsável por muito dos saltos de financiamento, os saltos produtivos, os saltos tecnológicos, tem muitas vezes por trás financiamento, a pesquisa, a inovação das empresas. E o próprio consumo, ele tem um percentual de participação no PIB gigantesco, assim como, por exemplo, o Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, chega a ser mais de 50%. É um fator muito importante. Então, óbvio que o crédito para o consumo também é importante, mas muitas vezes, estimulado de uma forma irresponsável. Então, o que seria a noção de crédito responsável? A primeira delas é uma informação adequada sobre o crédito, com certeza ao longo do programa nós vamos dizer, mas a pessoa, em primeiro lugar, precisa ter noção que está adquirindo um crédito. Pasme, Fátima, mas isso eu não estou falando nem antes da promulgação da lei, mas mesmo depois da promulgação da lei, ainda há casos relatados, principalmente em juizados, especiais cíveis, de pessoas que recebem telefonemas de alguns bancos, não vou citar o nome, por razões éticas, mas oferecendo, dizendo, olha, foi depositado um valor na sua conta corrente, você concorda com esse depósito? A pessoa não entendeu direito a ligação, mas acaba eventualmente até dizendo que concorda, porque tem lá um dinheiro depositado, mas ele sequer diz que é um crédito aquilo, muito menos o valor, quanto que ele vai pagar, ainda tem isso, é absurdo a gente pensar, mas tem, não basta apenas informar que é um crédito, ele vai ter que analisar se aquela pessoa tem a capacidade de receber o crédito, esse é um fator importantíssimo. Lógico, também é uma obrigação do consumidor, uma responsabilidade dele, mas a lei não trata como uma responsabilidade exclusiva do consumidor, é uma obrigação compartilhada com o fornecedor e que para isso cada vez mais tem informações, como os cadastros negativos, os cadastros positivos, lógico, ele tem a obrigação de buscar junto ao consumidor uma série de informações para saber se ele efetivamente tem condições. Também vamos falar mais para frente no programa, mas por exemplo, jamais se pode querer fazer uma concessão de empréstimo dizendo que não vai se consultar os cadastros negativos, isso é a própria ideia da irresponsabilidade na concessão do crédito. Também, práticas de assédio são vedadas, de assediar, de insistir sobre o crédito. Então, essa é uma noção importantíssima, é conceder a quem tem condições e averiguar as melhores condições, por exemplo, ver qual a melhor modalidade que cabe, se a princípio o crédito consignado é muito mais barato que um cartão de crédito ou um cheque especial e ver qual é a melhor modalidade que se adequa ao próprio consumidor. E uma segunda noção importantíssima é a do mínimo existencial. Por quê? O que é o mínimo existencial? É justamente o consumidor não pode ficar desprovido do valor da sua renda, daquilo que ele obtém ou mesmo das suas reservas pessoais suficientes para fazer frente àquelas despesas essenciais que têm a ver com a alimentação, gastos de saúde, gastos de educação, gastos de transporte e essa é uma noção que vai em todas as fases do empréstimo, desde a sua oferta ao consumidor, então tem que ser uma oferta compatível com a capacidade de pagamento e reservado aquele mínimo existencial no momento da concessão efetiva, então tem que se ver qual é o volume de gastos do consumidor e ele consegue fazer frente àquilo, como também tem a ver e essa é talvez o momento mais importante com o chamado tratamento, a gente vai detalhar isso, mas o tratamento é justamente quando o consumidor se vê na situação de superendividamento, normalmente pelo acidente da vida, ele perdeu o emprego, perdeu parte substancial da renda e aí ele vai ter que fazer um plano de pagamento, esse plano de pagamento tanto para se adequar à lei, mas mais importante ou tão importante quanto se adequar à lei é uma questão pragmática, ele não funciona se não for assim, não funciona na prática se não for assim e aí tem os programas mais antigos prévios à lei são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de colegas junto com a professora Cláudia Lima Marques implementaram, isso acabou sendo implementado em uma série de lugares dentre as quais o Procon de São Paulo que tive a honra de presidir e implementar lá, demonstra que se o plano de pagamento não reserva esse mínimo existencial, ou seja, aquela parcela necessária para o consumidor fazer frente às suas necessidades, não, ele não vai pagar porque é impossível, ele não vai deixar de comer ou de dar alimento para os seus filhos por um pagamento, não vai deixar, ele precisa se locomover, precisa ter despesas, tem despesas com saúde, eventualmente com educação, com uma série de despesas e a lei então vai obrigar que esse plano de pagamento respeite isso. Então assim, foram vários os fatores que motivaram essas alterações legislativas e que resultaram então na concretização dessa lei 14.181. O professor Roberto até mencionou aí e com todo louvor, eu repito, a professora Cláudia Lima Marques, ela é uma das estudiosas em destaque no mundo, não é isso professora? Foi uma das, ou se não a primeira estudiosa a mencionar aqui no Brasil esse fenômeno do superendividamento que trouxe estudos de fora, que implementou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, professora, você também foi relatora geral dessa comissão criada no Senado e já declarou, inclusive professora, em um seminário realizado aqui no STJ sobre esse tema, que o controle do superendividamento no Brasil depende de uma mudança na cultura do pagamento e da concessão de crédito que visa a obtenção de mais clientes sem considerar se esse cliente vai conseguir pagar a dívida. Então, eu gostaria de saber, professora, como é que você poderia esclarecer essa sua opinião colocada em prática? Muito obrigada pela pergunta, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, o superendividamento é um, vamos dizer assim, um pecado individual, uma espécie de falência sem perdão do consumidor e passa a ser um fenômeno de grupo. Por quê? Por que ele é um fenômeno de grupo econômico, financeiro, jurídico, tão importante? É porque se todo mundo vai à ruína, imaginem, todos os consumidores brasileiros estão superendividados. Nós já temos 79% deles, não é? Enfim, endividados, talvez a metade sejam superendividados. Mas vamos imaginar num país que 50% do país está superendividado. O que acontece? você abre a sua loja para vender, ninguém entra, não funciona, a roda da economia não roda. Por quê? Porque não é um problema individual, é um problema do grupo, é um risco sistêmico o superendividamento. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008, quando eles começaram a colocar todas as casas que estavam com hipoteca, todas as casas para vender. Aí o preço das casas baixou, quebrou tudo, quebrou, tinha alguns outros problemas de especulação, etc., uma bolha, mas explodiu a bolha, aquilo virou uma coisa horrível, mundial. Então, o superendividamento, ele também é chamado endividamento de risco, por quê? Porque ele é um fenômeno que abala a sociedade como um todo. Agora, se cada um, cada credor, negociar e renegociar uma repactuação, por exemplo, que está na lei, com o seu credor, a roda da economia vai rodar, porque o que ele vai fazer? Ele vai pagar a dívida. Então, a lei, ao atualizar o Código de Defesa Consumidora, a Lei 14.181, de 2021, o que ela fez? Ela organizou essa nova cultura do pagamento. Nós temos no Brasil uma cultura da concessão muito agressiva de crédito, o professor Roberto falou também muito bem sobre isso, assédio, não explica direito que é um crédito, nós temos muito telemarketing também com crédito, às vezes o idoso não está nem entendendo que é um cartão de crédito consignado, ele acha que é um consignado normal, que tem outra taxa de juros, então não explica nada, fica falando, 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 e aí diz, é consignado, é, o idoso pergunta, é consignado, é consignado, mas é um cartão de crédito consignado que vão depositar na conta do idoso e ele vai levar 18 anos para pagar aquele crédito, isso não se explica ali naquela hora, então veja, nós temos essa cultura de pegar a dívida, de conseguir a dívida, de pagar logo o intermediário, o pastinha, o agente bancário, mesmo que aquela pessoa não vá pagar nunca, não importa, é o cliente, o que a lei propõe, o que é essa boa-fé, esse crédito responsável, que o professor Roberto explicou também, propõe, é uma mudança de cultura, vamos voltar àquela boa-fé de conhecer o seu cliente, de oferecer o crédito, que é para ele, não para o intermediário, o pastinha, entendeu, ou para o agente bancário, o gerente, por exemplo, vai, eu tenho que cumprir uma meta, eu pouco me importo se esse idoso vai ficar superendividado ou não, isso não pode mais, o crédito responsável, põe a responsabilidade naquele que concede o crédito, senão ele é um crédito irresponsável, e ele perde as condições, inclusive, de cobrar isso, pode haver uma redução de juros, uma redução de encargos, sanções, que a lei também traz, a lei é um leão com dentes. Mas há alguma restrição, professor, há alguma restrição da lei quanto às situações e dívidas em que não pode ser aplicada a proteção ao superendividado? Sim, nessa ideia de boa-fé, já está um limite incluído, obviamente, porque você, existe também fraudes, existe também o dolo, que na verdade a pessoa contrata para não pagar, o sistema todo é para fazer um pagamento, inclusive o plano de pagamento, não tem perdão de dívidas, então a pessoa já quer pagar. Mas quem puder alegar que o consumidor contratou em dolo ou em fraude, sem querer pagar, esse sim poderia ser excluído. A lei também, no seu artigo 54a, parágrafo 3º, vai excluir algumas outras dívidas, de limite, vamos dizer material, principalmente os produtos e serviços de luxo de alto valor. E por que isso? É justamente para não estimular que se usa esse sistema fora da ideia da preservação do mínimo existencial, que é justamente tirar essa pessoa, vamos dizer, dessa exclusão social, que significa o superendividamento. E na parte do plano de pagamento, essa é a definição geral lá do artigo 54a. E na parte do plano de pagamento, que está no 104a, ali também se exclui, não é? Algumas dívidas com garantias reais e o crédito rural. Por que houve essas exclusões? Por que o plano de pagamento, ele é limitado a cinco anos, ele é, vamos dizer, de alguma coisa consensual, facilitada, não é? E se considerou na época que seria muito complexo colocar as dívidas com garantias reais, imobiliárias, nessa renegociação. Então, por isso eu repito, é tudo o princípio da boa-fé. Quem estiver de má-fé subjetiva, se for possível provar, porque a boa-fé se presume e a má-fé tem que ser provada, bom, então esse está excluído. E aquele que comprovadamente tenha um produto e serviço de luxo e de alto valor. Um ponto importante, que eu acho que veio na outra pergunta, são pessoas que têm que ser vistas, vamos dizer, na sua individualidade. Imagine um consumidor que comprou uma cama, dessas que movimenta sozinho, ah, você diria, bom, mas isso aí é de luxo, mesmo que não seja um alto valor, mas essa pessoa tem na família um deficiente, uma pessoa idosa que precisa dessa cama para respirar. Então, veja, aquilo que parece luxo e alto valor, no caso concreto dele não é. Ou um carro com aquela maneira de trocar as marchas, automático, é de alto valor ou é luxo? Luxo talvez, né? Alto valor, então. Mas veja que para aquele, para a pessoa deficiente, não é. Seria uma necessidade. Então, é o caso concreto que vai dizer se realmente essas exclusões vão ser consideradas. Professor Roberto, para quem nos acompanha agora, eu gostaria que você pontuasse objetivamente quais são, então, as informações obrigatórias que devem ser passadas ao consumidor na oferta de crédito e vendas a prazo. A primeira e mais importante é a identificação de que aquilo se trata efetivamente de um empréstimo, né? Então, essa é uma obrigação essencial e infelizmente muito descumprida, né? Como eu dei um exemplo, né? Que é quando se fala num depósito em conta e aí que se começa a falar muito por telefone e não se deixa claro que aquilo é um empréstimo ou, no caso, como a professora Cláudia pontuou, né? De ser uma modalidade que é diferente da do consignado e se dá a entender que é o consignado. Então, essa é uma primeira e essencial informação e que tem a ver até com algo que também é extremamente descumprido que é dar conhecimento ao consumidor prévio, inclusive, do próprio contrato, né? Isso é muito importante, né? Porque... E até repensar a forma como se faz hoje o telemarketing, né? Que é tão comum na concessão de empréstimo, né? É espantosamente comum na pandemia, inclusive, isso virou... acentuou, né? O número de ofertas de crédito por telefone. e como a lei reforçando, inclusive, o que já diz o próprio Código de Defesa Consumidor, né? Na verdade, foi até uma redundância, mas uma redundância bem consciente, né? Da comissão, quando ele borou o anteprojeto e isso foi aceito na tramitação, né? O próprio código já exigiria isso, mas ela reforça esse conhecimento prévio do contrato, porque é essencial, então, que ele conheça antes mesmo de ter a formalização desse contrato. E o SART seria, mesmo na negociação por telefone, eles enviarem, né? Que fosse por um meio eletrônico, mas enviar esse contrato. Mas a segunda obrigação é essa do contrato. E uma obrigação essencial e muito importante que já vinha numa resolução do Banco Central, mas que a lei fez bem de colocar, já porque não é apenas instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central que concedem empréstimo, hoje cada vez mais temos instituições fora da regulação do Banco Central, como a maior parte das fintechs, por exemplo, que fazem isso por meio eletrônico ou mesmo algumas instituições relacionadas com lojas, é que é o chamado custo efetivo total. O que seria o custo efetivo total? É o custo total daquele empréstimo, que engloba, lógico, o mais conhecido de todos, que é o juros, de quanto ele vai pagar por mês, de juros, a título de juros, mas além dos juros, há outras parcelas que acabam sendo significativas, muitas delas incluem um seguro, por exemplo, um seguro prestamista, que seria uma espécie de um seguro de vida, um seguro em caso de desemprego, então isso deve ser claro, até para o consumidor opte ou não por aquela contratação, muitas vezes esse seguro é empurrado numa espécie de venda casada para o consumidor, com exceção de alguns tipos de empréstimo como principalmente o empréstimo imobiliário, onde sim é obrigatório, embora o consumidor possa escolher a instituição financeira que vai ofertar esse seguro e não precisa ser a mesma concedente do empréstimo, em quase todas as outras modalidades isso não é obrigatório, é algo facultativo e às vezes é empurrado, isso é essencial, esteja lá claro se aquilo inclui ou não e até a opção do consumidor fazer ou não aquele seguro. mas fora essa hipótese do seguro há também taxas que algumas abusivas outras não entendidas pela jurisprudência como abusivas mas há taxas cobradas pelos bancos não é toda também qualquer mas ele precisa informar qual é a taxa que ele está cobrando até para que posteriormente se possa impugnar ou mesmo naquele momento se for um consumidor muito consciente impugnar ou não ou pelo menos saber quanto aquilo vai custar então muitas vezes tem taxas administrativas enfim então todos os encargos devem ser informados outra questão também que é muito importante essencial que seja informada é a consequência do inadimplemento que envolve em primeiro lugar a multa que vai incidir caso ele fique inadimplente nós sabemos que ela tem que ser apenas 2% no máximo por força do próprio código mas isso ele precisa informar para ele saber que ele vai pagar até porque não é só os 2% de multa ele vai ter que pagar juros moratórios inclusive aí então isso muitas vezes é o que traz aquela verdadeira bola de neve porque esses juros vão se acumulando são juros sobre juros e ele acaba ficando impossível de pagar a dívida então ele tem que ter plena consciência do que vai acontecer na hipótese de não pagamento essa outra informação importante e também há um fator importante que é o fator de educação financeira que lógico que é algo mais amplo que abarca até uma ação de Estado mas que para o fornecedor o mínimo que ele deve fazer é explicar as melhores modalidades de crédito isso é muito importante então primeiro por exemplo uma coisa é totalmente se ele quiser partir para essa modalidade da garantia com o imóvel não existe uma modalidade que se adeque àquele consumidor com o mesmo valor por exemplo que seja de uma garantia menor um consignado por exemplo é quase um absurdo você chegar e oferecer um crédito um cartão de crédito consignado se pode oferecer uma modalidade que é muito mais barata e também auxiliar o consumidor junto e é muito importante consequentemente ter um questionário por exemplo para que ele tenha a efetiva noção da sua realidade financeira e eventualmente não contrate o crédito quando ele não tem condições porque isso é uma bomba relógio ele contratar sem ter as condições porque provavelmente é quase certo que ele não vai pagar isso vai ser ruim para ele vai ser ruim para o credor e vai ser ruim para a sociedade inteira acho que a professora Cláudia apontou uma coisa muito importante que o superendividamento ele afeta a economia porque o consumidor ele não paga o crédito então também muitas vezes não consegue pagar uma série de outras coisas professora Cláudia o professor Alberto tinha mencionado anteriormente que há vários anúncios publicitários com a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor isso a gente sabe que é bem comum e bem tentador especialmente para quem se encontra numa situação de dívidas e quer pagar dívidas fazendo outras dívidas essa conduta desse tipo de comportamento das empresas que oferecem esse crédito professora é uma conduta ilegal abusiva enfim é muito importante essa menção porque o atualização do código de defesa do consumidor foi uma das primeiras normativas sobre a publicidade do crédito e uma das irresponsabilidades mais comuns é justamente essa de iludir o consumidor e conceder crédito sem que o crédito seja bom para ele é só bom para quem está concedendo e sem vamos dizer sem olhar se ele já está super endividado é por isso que no artigo 54C inciso 2 isso não foi vetado pelo presidente Bolsonaro é considerado vedado expressão implicitamente na oferta de crédito publicitária ou não indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta de serviços de proteção do crédito e sem avaliação da situação financeira do consumidor isso indica também uma ideia que nem todo crédito deve ser concedido porque se a pessoa já está em super endividamento é melhor ele pagar aquilo que ele já tem e aí sim para pagar pode ter o crédito do que ficar concedendo crédito hoje temos estatísticas no Brasil que muitas pessoas para fechar as contas do mês já tem que recorrer ao crédito isso mostra uma espécie de doença na sociedade brasileira então aqui se cuidou disso e se cuidou lá ao modificar o estatuto do idoso se cuidou que também é possível negar crédito ao idoso que antes havia uma previsão de crime não é mais crime se ele está nesse perigo de super endividamento então conceder crédito para ser pago e não para ter eventualmente comissão alguma BNES uma meta realizada o crédito tem que ser bom o crédito é bom o que precisa é melhorar as práticas comerciais no Brasil e a publicidade ela tem um vamos dizer o telemarketing também não é um tipo de marketing de oferta ela tem realmente um poder muito forte por isso a lei o código de defesa do consumidor fora a parte da publicidade abusiva e enganosa que continua expressamente mencionado nesses artigos e continua em vigor para o crédito agora tem algumas vamos dizer pequenas podiam ser maiores mas algumas pequenas dicas como deve ser a publicidade correta do crédito professor Roberto e o que que acontece com o consumidor que não arca com as dívidas ou seja o nome dele vai automaticamente para os cadastros de proteção ao crédito e aproveitando ainda essa pergunta eu queria saber se o consumidor ele tem direito a saber previamente que o nome dele está indo para esses cadastros negativos ah perfeito então o cadastro negativo de crédito algo que já existe em todos os países do mundo aqui é algo bastante antigo no Brasil precedente ao próprio Código de Defesa Consumidor mas que veio com em 1990 a coedição do Código de Defesa Consumidor veio a ser regulamentado alguns direitos básicos do consumidor em primeiro lugar é óbvio que ele é um instrumento importante sim é um instrumento importante porque sinaliza para os concedentes de crédito sinaliza para instituições com as quais o consumidor vai fazer contrato se ele vem ou não pagando regularmente suas dívidas algo importante para se pensar na possibilidade ou não de se conceder por exemplo crédito ao consumidor não é que seja proibido conceder crédito a quem está num banco de cadastro como o Serasa ou o SPC ele está negativado é proibido conceder crédito? não o que é proibido como a professora Cláudia bem pontuou é fazer uma publicidade que você não vai consultar você é obrigado a consultar você pode eventualmente trocar aquele crédito uma dívida vamos dizer cara por uma dívida mais barata então ele está lá por causa de um cartão de crédito e você troca por um crédito consignado mas isso tem que ser feito dessa forma o que não é quando a pessoa diz que vai dar crédito para negativado nesse caso esse tipo de publicidade ele vai dar independentemente da capacidade de pagamento e provavelmente por um crédito ainda mais caro mas voltando a sua pergunta então essa consulta pode ser feita e obviamente pode ser feita uma negativa de crédito com base no fato dele estar negativado não é que seja obrigatório a não concessão mas é um elemento a ser levado em consideração se ele tinha ou não essa capacidade e quais são os direitos mais importantes do consumidor? você perguntou sim previamente com pelo menos 15 dias no mínimo 15 dias de antecedência ele tem que ser notificado da existência de uma dívida a instituição administradora do banco de dados tem que notificar o consumidor informando que uma dívida foi relatada e aí o consumidor nesse período tem a possibilidade ou do pagamento até mesmo de contestar a existência daquela dívida passar desse prazo se não houver o pagamento não houver a contestação daquele valor essa dívida é inscrita e permanece lá por no máximo 5 anos essa inscrição depois de 5 anos é necessariamente aquela inscrição tem que ser apagada aquela menção tem que ser apagada então ele tem sim o direito ao conhecimento prévio e essa manutenção dessa inscrição é de no máximo 5 anos mas só um parêntese aí professor essa dívida continua ela permanece e pode por exemplo ser judicializada ela sai dos cadastros o nome do consumidor após 5 anos sai do cadastro mas a dívida permanece e pode ser judicializada então sim vamos dizer lógico que aí tem um outro instituto que é o da prescrição que pode impedir normalmente as prescrições até são a maior parte das dívidas relacionadas a créditos acabam sendo até inferiores até os 5 anos mas assim são coisas independentes ou seja o fato de desaparecer a a a a a a a da dívida no cadastro não impede a judicialização desde que não tenha incidido a prescrição daquela dívida isso impede a a impede a cobrança judicial mas não a cobrança da dívida como inclusive o STJ já pontuou né em precedentes aí né que ele poderia cobrar extrajudicialmente mas essa cobrança extrajudicial depois da prescrição certamente não pode ser feita com a inscrição no cadastro por mais de 5 anos Bom professora Cláudia Lima Marx no âmbito da lei do superendividamento o legislador previu algumas iniciativas como a gente até já mencionou né as direcionadas a educação financeira dos consumidores a garantia de práticas de crédito responsável e de prevenção e ao tratamento de situações de superendividamento na sua avaliação professora como é que seriam colocadas em prática tais iniciativas e a propósito né se já houver aí alguma prática em evidência que você poderia citar quais são esses exemplos Bem a lei ela veio vamos dizer nessa tentativa de mudança de cultura né e ela foi muito acompanhada pelo CNJ que tem uma comissão sobre superendividamento né reunindo não só a academia a magistratura mas também os bancos a FEBRABAN as Fintechs né coordenada pelo eminente ministro Buzzi e ali já em dezembro do ano passado saiu uma recomendação sobre essas práticas vamos dizer assim não é no judiciário no lado do mercado houve e continua havendo né junto com os PROCONs uma série de capacitações e também sensibilização para melhoria e práticas mais responsáveis né a verdade que o Brasil já há algum tempo tentava até com a autorregulamentação da FEBRABAN né seguir essas linhas que são linhas da OECD são linhas mundiais né de crédito responsável a pergunta é será que na prática isso está funcionando eu tenho acompanhado a jurisprudência e infelizmente ainda se identificam muitas práticas agressivas e mesmo assédio de consumo no país não é e essa recomendação do CNJ nesse ano no início no meio do ano passado 2022 né ela foi acompanhada de uma cartilha e agora estamos analisando os primeiros casos desses planos de pagamento os primeiros casos desses centros judiciais de mediação conciliação ou seja justas né especializados em superendividamento e atuação dos PROCONs confesso que eu estou bem animada com a atuação dos PROCONs porque isso evita inclusive né na prática evita a judicialização eles tem núcleos de tratamento ao superendividamento são mais de 3 mil no país inteiro já trabalhando na temática nós não temos ainda uma estatística brasileira mas nós já vimos aqui no Rio Grande do Sul no Observatório do Crédito Superendividamento da URGS os primeiros 136 134 casos e eles trazem algumas novidades assim primeiro mostram que o Brasil sofreu muito com a pandemia então antigamente os casos superendividamento eles vinham de desemprego que era bem mais alto impossibilidade realmente divórcio que a pessoa tem que fazer uma nova casa tem mais gastos ou tem que pagar alimentos etc e pouco vinha de redução de renda ou era a segunda ou terceira terceiro acidente da vida que causava superendividamento agora nas novas estatísticas a maioria dos casos é redução de renda que isso traz vamos dizer assim um desequilíbrio do orçamento e morte ou doença na família que também além do desemprego que também aumentou muito então esses são os três campeões novos e impressionante que não se encontra pelo menos nesses casos que foram procuraram a conciliação não se encontra casos dos chamados consumidores superendividados ativos que eram aqueles que realmente eram doentes de algum tipo de doença ou um desequilíbrio assim que não permitia que eles trabalhassem as suas finanças o que está mostrando também que esse sistema é eficiente no sentido que são pessoas que querem pagar são pessoas de boa fé e de um superendividamento causado justamente por essa grande crise que foi a Covid então na prática nós temos esforços importantes dos Procons do movimento dos consumidores das organizações da sociedade civil no sentido de capacitação para essas renegociações para essas repactuações de dívidas temos a boa vontade do sistema institucionalizado bancário e uma atuação muito forte do CNJ e os primeiros resultados estão aparecendo inclusive com essa iniciativa do CNJ a elaboração dessa cartilha conta com a participação do ministro aqui do STJ Marco Butzi então assim são iniciativas de certa forma bem importantes ali a cartilha eu queria destacá-la porque ela facilita ela é focada no judiciário mas ela facilita o entendimento do fenômeno do superendividamento dos seus perigos e também dos detalhes da lei para todos ela traz fluxogramas de atendimento ela traz formulários com perguntas por exemplo agora é bastante importante perguntar a idade da pessoa se é analfabeto nós temos agora a figura do assédio do consumo que vai proteger especialmente os analfabetos os doentes a causa desse superendividamento pode ser por exemplo uma doença uma emergência de alguém da família então esses formulários podem ajudar e muito e permitem também uma uniformização no país eu há pouco estava observando os números do PROCON Minas Gerais do PROCON Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul eles tiveram quase mais de 50 mil atendimentos ou 10 mil atendimentos no ano então eles têm estatísticas de vários anos desse fenômeno e essa uniformização permite que a gente possa acompanhar a prática da lei eu diria que para esse primeiro ano um pouquinho mais do primeiro ano da lei já se fez muito um outro ponto que eu queria destacar que também é um importante conquista do STJ ou do CMJ é que agora as ações estão catalogadas como ações de superendividamento quero chamar a atenção que são dos dois tipos essa pré ou extrajudicial que está no Sejus que está sendo atualmente mais analisada ela se chama ação para repactuação das dívidas segundo o 104A e a outra que está no 104B do Código de Defesa do Consumidor se chama ação por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes porque qual é a ideia? primeiro tenta conciliar fazer esse plano de pagamento uma audiência global entre um consumidor e todos seus credores se não conseguir aí vem o chamado juiz do superendividamento nessa ação que tem como finalidade principal a revisão de cada uma dessas dívidas que não foi conciliada lá na conciliação tudo é um mar de rosas agora na parte do 104B haverá uma revisão que é a própria finalidade da ação para o que? para que depois de revisado e tirado eventuais abusos assédios etc se possa fazer um plano de pagamento compulsório das dívidas remanescentes aquelas que forem ilícitas Bom, então eu gostaria de ouvir a opinião dos dois como é que o judiciário vem lidando com as demandas isto é com a questão ou questões já judicializadas de cidadãos superendividados eu gostaria de começar pelo professor Roberto por favor Muito obrigado Fátima excelente pergunta a resposta atual do judiciário tem sido muito boa tem havido então uma compreensão da lei acho que algo muito importante que foi pontuado pela professora essa diferença entre aquela que é a conciliação que ela pode ser feita pelo pelo próprio poder judiciário é o que está para auxiliar que nos ouve e assiste está lá no Centro 4C é a conciliação judicial feita sobretudo pelo Sejus que e aí cabe louvar essas iniciativas do CNJ com ativa participação de ministros do STJ tanto numa regulamentação do próprio Sejus quanto trazer a questão específica do superendividamento ou ela pode ser feita no âmbito dos órgãos de defesa do consumidor isso foi algo que foi bastante insistido tanto pela comissão e muito bem compreendido pelo poder legislativo que seria bastante importante pela capilaridade pelo fato dos PROCONs a professora Cláudia falou aí de 3 mil o número pelo fato da própria confiança que eles conquistam de estar próximo ao consumidor também ser feito naquele ambiente e esse é o 104C ou seja ele permite que essa conciliação seja feita também nos órgãos de defesa do consumidor até mesmo órgãos não governamentais podem fazê-lo mas há muito ainda se construiu em termos de jurisprudência mas a professora Cláudia com certeza pode pontuar algumas atualidades sobre isso por favor professora Cláudia eu concordo com o professor Faifer e eu queria destacar dois pontos que tem são ainda decisões iniciais de juízes de alguns tribunais mantendo essas decisões monocráticas mas que já se observa dois pontos que eu acho importantíssimos primeiro o professor Faifer destacou é esse entendimento do que a lei quer a lei quer combater a exclusão social e quer o pagamento para manter o pagamento a pessoa tem que ter dinheiro disponível que é o caso que eu falei dos consignados que estão incluídos e até agora não vi nenhuma discussão retirando os consignados do plano de pagamento então me parece que está sendo bem entendido esse espírito que é conseguir que o consumidor possa pagar e o segundo ponto importante das decisões que estão mantendo as decisões dos juízes que estão mais próximas do caso da pessoa se ela precisa realmente é que eles estão entendendo que o mínimo existencial é daquele consumidor é o consumidor que é a rima de família uma senhora sozinha com dois filhos e mais a mãe quer dizer o juiz verifica que realmente é preciso e os bancos sempre dizem não, mas ele ele ganha três mil reais ele ganha quatro mil reais ele pode pagar a dívida sim, ele pode pagar a dívida mas compromete o mínimo existencial então precisa reorganizar a dívida está pedindo essa reorganização justamente para acabar o super endividamento e o terceiro ponto que eu queria chamar atenção dessas primeiras decisões é que as sanções que estão sendo impostas também estão sendo entendidas e mantidas há um parágrafo único do 54D que visa resgatar aquela ideia da boa fé da informação do não assédio do não chamado abuso da fraqueza a bude faiblesse como dizem os franceses eu sei que o outro é idoso eu sei que o outro não enxerga bem ou não escuta bem aí eu falo mais rápido eu 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 não contrato com ele mas com o neto dele etc então veja eu abuso da fraqueza do meu cliente daquele que eu quero pegar ou eu não informo eu não entrego a cópia do contrato eu faço alguma coisa que não está de acordo com a boa fé com o crédito responsável então esse parágrafo único diz que o descumprimento de qualquer dos deveres de boa fé e aí faz uma lista lá desde os 52 que já existe desde 1990 e os novos poderá acarretar judicialmente a redução dos juros dos encargos e de qualquer acréscimos do principal e a dilação do prazo de pagamento quer dizer que ele pode mudar a dívida para poder pagar então essas sanções estão sendo mantidas por quê? porque é um entendimento justamente da situação de comprometimento do mínimo existencial de inclusão do global das dívidas daquele consumidor de consumo para poder fazer uma ordem e uma vamos dizer um tempo para ele poder pagar direitinho preservando o mínimo existencial eu até agora só analisei excelentes decisões dos tribunais de Minas Gerais do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro que tem mantido essas sanções tanto as do PROCON as dos PROCONs quanto as dos SEJUSC então tem na minha opinião aplicado muito bem a vamos dizer as possibilidades dessa lei ok a gente sempre fala assim que são brilhantes os esclarecimentos e aula foi excelente mas é uma pena a gente está acabando o nosso programa de hoje hoje você entendeu direito o fenômeno do super endividamento sob a ótica da lei 14.181 de 2021 e eu agradeço a participação da jurista e professora Cláudia Lima Marques professora Cláudia muitíssimo obrigada pela participação no Entender Direito de hoje eu que agradeço nosso outro convidado foi o procurador do estado de São Paulo e professor Roberto Augusto Castelanos Pfeiffer eu também agradeço a você professora a participação aqui com a gente nessa conversa eu também agradeço muito e estendo aqui os meus cumprimentos tanto ao programa Entender Direito quanto a mais uma aula aí da professora Cláudia Lima Marques sempre uma honra estar ao lado dela e se você quiser conferir novamente este e outros programas basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube nós também estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência é isso pessoal a gente se encontra a gente se encontra